É realizado nesta quarta-feira o quarto dia de audiência de instrução e julgamento do caso do menino Henri Borel. Manifestantes pedem justiça pela morte da criança. O ex-vereador Jairinho e a mãe do menino Monique Medeiros, que são acusados por homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunhas, vão ser interrogados. A juíza, Elizabeth Machado Louro, vai decidir se eles vão à júri popular. Vai ser a primeira vez que Jairinho vai ser defendido pelos novos advogados que foram trocados em janeiro desse ano.